Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu nem sei como é começar este vídeo, já que é um vídeo totalmente diferente aqui no canal. Nem é um podcast, nem é outro vídeo qualquer, é só um vídeo sem cortes, que eu não vou cortar nada. Só vou gravar agora e postar mal a cabo este vídeo. Postar, e é isso. Eu só queria fazer bem este vídeo para esclarecer umas coisas aqui do canal. Eu, se vocês viram ontem, se este vídeo está a sair quarta ontem, eu postei na aba comunidade aqui do canal e lá no Instagram uma coisa escrita a dizer umas mudanças e eu vou-vos tentar dizer também aqui, porque eu sei que nem toda a gente lê essa parte ou segue-me no Instagram, como é claro. Tipo, só 2% ou o que é que me segue no Instagram, nem todos viram. Então eu quero fazer isto em vídeo para explicar mais ou menos o que está a acontecer. Este vídeo está a sair num dia e horário totalmente de nada a ver, só vou postar sem cortes nem nada, só vou postar para vocês. Bem, se vocês leram, já sabem mais ou menos o que eu quero dizer, né? Se vocês não leram, não vão saber mais ou menos o que eu vou dizer, porque eu ainda vou tentar explicar aquilo que eu disse. Eu quero que isto seja bastante breve também, porque isto não é um podcast para eu estar aqui a falar internamente, né? Bem, as mudanças eram que este mês de novembro não vai haver mais vídeos, no caso é menos de uma semana, mais de 6 dias, normalmente há sempre 3 vídeos por semana, que é às terças, quintas e domingos, às 5 da tarde, Portugal. E depois, eu há uns dias atrás, acho que há uns dias atrás, eu postei a dizer que o resto do mês de novembro só ia haver 2 vídeos por dia, que era às quartas e aos domingos. E depois, eu decidi totalmente não haver mais vídeos em novembro, e em dezembro mudar uma coisa, mudar a frequência dos vídeos aqui no canal, de 3 vídeos por dia para 2, apenas nas quintas e domingos, às 5 da tarde, Portugal. Há bastantes motivos por isso. Eu até pensei em ficar dezembro todo fora, sem fazer vídeos, para pensar mais a fundo, pensar no conteúdo em si, que eu queria fazer daqui para a frente, mas eu decidi que era um longo tempo, e que não ia valer a pena fazer um longo tempo. Eu sei que ia mudar bastante jeito, porque eu conseguia pensar muito melhor, e conseguia ter uma frente de vídeos enorme. Mas bem, eu vou explicar mais ou menos. O que estava a acontecer é que, ao começo de novembro, eu fazia sempre, esta semana gravava os vídeos para a próxima, e depois para a próxima semana gravava para a próxima. Eu conseguia fazer isso até muito mais. Mas eu conseguia fazer tão rápido, que eu já estava, na segunda semana de novembro, eu já tinha acabado os vídeos praticamente todos para novembro. Então isso ia mudar duas semanas, quase três, para programar os vídeos de dezembro. Mas depois, há duas semanas atrás, fiquei doente. Fiquei durante uma semana toda doente, sem conseguir gravar nem nada. E aí, é claro que a frequência que eu trabalho, o rapidismo que eu trabalho diminuiu bastante, e a semana a seguir de eu estar doente, eu não fiz absolutamente nada, por não conseguir entrar no ritmo outra vez, não me apetecer fazer-me nada, não me apetecer, e está a vídeos, nem gravar, só me apeteceu ficar na cama. Então eu não gravei, eu estou a falar mesmo a realidade para vocês. Foi perguiça? Não, mas... Aquela semana doente deixou-me sem motivação, ok, para fazer. Então eu decidi ficar para dois vídeos de novembro, porque já tenho uns vídeos gravados para novembro, mas depois, de ver os resultados dos vídeos ultimamente, com as visualizações comparadas a um ano atrás, ou há um tempo atrás, diminuíram bastante, diminuíram de cinquentas, cemes, duzentos, trezentos para dez. Eu sei, eu não faço isto por visualização, nem por nada, é claro que uma parte sim, mas outra parte porque eu gosto mesmo, mas tipo, havia vídeos que eu mesmo sabia que só fazia, porque eram rápidos de fazer, e eu adorava de fazer, porque eram tipo jogos, eram muito rápidos de gravar, gravar não tanto, mas de editar eram muito rápidos, então eu adorava fazê-los, porque eram rápidos de editar, e já tinha um vídeo pronto, mas esses vídeos são os que vocês menos gostam. Então, tipo, Youtubers Life, eu tinha começado a série, e acabei por não continuar mais, decidi parar completamente, não continuar mais. O jogo, eu ainda o jogo, pessoalmente, sozinho, e é muito mais divertido estar a jogar sozinho do que estar a gravar para vocês, e se tem que falar de real, então não vai haver mais vídeos de Youtubers Life 2. E então, em novembro, eu queria diminuir a frequência para dois vídeos, para eu conseguir fazer uma edição mais completa, para eu conseguir editar melhor, tipo, eu antes editava muito à pressa, em duas, três, quatro horas, cortava, metia uns efeitosinhos, e entregava. Pronto. Mas não era isso que eu queria, eu não estava a ficar satisfeito com essas edições de vídeos, eu não gostava dessas edições de vídeos. Então, eu decidi ficar com dois vídeos por semana, em dezembro, e talvez para o ano que vem, e tudo, não vão mudar, porque vai dar bastante jeito, porque eu vou ter mais tempo para editar um vídeo, e para fazê-lo melhor, para fazê-lo com mais qualidade, para fazer com mais tempo, gravar com mais tempo, ter mais qualidade, assim dizer, em conteúdo, em edição, ter mais efeitos, essas coisas todas, que eu gosto pessoalmente, e acho que vocês também gostam, porque um dos vídeos que aqui no canal dá mais, dizer assim, sucesso, são aqueles vídeos que estão bastante bem editados, que eu editei bastante bem, eu vejo que aqueles vídeos que eu demorei bastante tempo para editar, são os vídeos que dão mais retorno aqui no canal, então, porquê não tornar isso em todos os vídeos, não fazer isso em todos os vídeos, é por isso que eu diminui a frequência para dois vídeos, antes era em média em 14 vídeos por mês, 3, 14 vídeos por mês, e agora é 8, 9 vídeos por mês, são 5 vídeos de diferença, mas faz uma diferença totalmente grande, eu antes tinha tipo, um dia para editar um vídeo, eu tinha de editar esse vídeo em um dia, que é para já ir para o próximo, mas agora vou ter tipo 2, 3 dias para editar um vídeo, e então é isso que eu queria explicar mais ou menos, não sei se muitos vão estar a ver este vídeo, rápido, mas ok, eu só queria explicar, porque sei que muita gente não lê, e eu também não expliquei a fundo, aquilo que eu escrevi, eu escrevi mais, assim dizer à pressa, só para prestar uma explicação, e depois não ver-me voltar, então eu quero tipo, isso que eu disse, fazer os vídeos com mais qualidade de edição, e tudo, e fazer as coisas mais como eu gosto, então é isso, bem, o vídeo vai ficar por aqui, eu espero hoje em novembro, próxima quinta-feira de novembro, dia 2, é quando sai o primeiro vídeo, eu ainda não o gravei, e hoje já é quarta, ok, e tenho que começar a gravar, mas já tenho tudo planeado, e se Deus quiser, e se toda a gente quiser, se eu quiser no caso, vai dar certo, e vou conseguir, fazer como eu gosto, e deixar tudo organizado, fazer como eu gosto, mas então pessoal, até dezembro, fui! Tchau!